Tu viu o clipe do Wallace falando os bagulhos, zoando com criança? Cara, eu vi essa parada aí, mano. Ele me mandou no privado. Mano, olha, entenda o contexto. O Wallace mostrou a piroca pra dois moleques, tipo, os moleques pareciam ter uns 10 anos de idade, 11 anos de idade. Ele mostrou a piroca pra esses dois moleques e os pais dele viram, tá ligado? E esse clipe... Deixa eu passar o avião. Esse clipe tá no TikTok, mano. Esse clipe tá no TikTok, tá ligado? E tem um monte de gente falando, ah, ele não vai punir, não vai punir, não sei o quê, caralho. Eu falei, cara, eu não sei se vai... Tipo assim... Pô, foi um moleque de menor mostrando a piroca pra outro moleque de menor, tá ligado? É uma zoa, tipo assim... O foda é que foi na internet, né, mano? O pai do moleque viu... Caralho... Pode ser que dê uma merda do caralho. Pode ser que dê uma merda do caralho. Porque tem a cara dos moleques e tudo, né, no vídeo. Eu já falei, mano... Aí, tipo assim... E ele ainda achou que tava na razão, tá ligado? Foi igual no dia que eu telei o bagulho de uma piroca numa lasanha, sei lá, num pão. Eu telei na minha live e aí eu fiquei puto com ele, né? Eu falei, pô, cara, já te pedi pra tu parar de fazer essa merda, não sei o quê. E ele ficou puto comigo. Ficou puto comigo. Ficou puto comigo, começou a citar o nome dos outros. Eu falei, caralho, mano, que isso, cara. O moleque ficou puto comigo. Aí depois eu bloqueei ele, depois eu desbloqueei ele, cara. Só falei, pô, eu só vou te desbloquear aqui, cara, mas para com essa porra, cara. Que essa bagulha aí eu já te pedi várias vezes. Para tu parar com essa merda, né? Se tu mandar de novo eu vou te bloquear permanentemente. Ele vai falar o seguinte, ah, não vai dar problema para mim porque é o seguinte, os pais é que tem que supervisionar o que os filhos veem na internet, tá ligado? Então se o filho dele vir uma piroca na internet, o problema é dele que não estava supervisionando. É isso que ele vai falar. Eu tenho que quase ser, eu aposto contigo que ele não vai falar isso.